Novena a Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Projeto Evangelizar Nossa Missão, rezando com você a Novena a Santo Antônio. E hoje, quarto dia da novena. E hoje eu quero convidar você a colocando os teus pedidos no coração de Deus, através da intercessão de Santo Antônio. E juntos, rezemos. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Já vai colocando a sua família, vai colocando o seu coração, as tuas necessidades. Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor comparado ao amor de Cristo para com a igreja. Abençoai todos aqueles que se sentem chamados ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero e pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados e casais verdadeiros sentimentos de afeto. Fazer com que contemplem um ao outro e busquem uma união abençoada por Deus, para que os namorados e os casais sejam capazes de vencer os possíveis problemas familiares e conservem sempre vivo o amor, para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar. Ó glorioso Santo Antônio, que tiveste a graça de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai deste mesmo Jesus a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Peça, meu irmão, neste quarto dia da novema, peça a sua graça com fé. Peça, meu irmão, neste quarto dia da novema, peça a sua graça com fé. Santo Antônio, vós que tende sido tão bondoso para com os pecadores, não olhei para os poucos méritos de quem agora vos implora, mas antes, fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus, para atender-me nesta súplica que vos peço. Santo Antônio, pedimos por aqueles que desejam o matrimônio, que encontrem pessoas que venham formar uma família católica, por aqueles que a vida lhes deixou só, separados, solteiros e viúvos, que encontrem a felicidade nesta forma de viver. Santo Antônio, proteja de todos os perigos, me afaste de todo o mal, amém a minha família, livrai de todas as tribulações. me proteja em todos os empreendimentos, me inspire na prática do bem e na busca da vida eterna. Santo Antônio, rogai pelos namorados, Santo Antônio, rogai a Deus pelos casais, Santo Antônio, rogai a Deus pelas famílias, Santo Antônio, rogai a Deus pelas minhas intenções. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Quarto dia da novena, eu creio, meu irmão, creia, porque Deus está realizando. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o projeto Evangelizar Nossa Missão. Temos um canal no Telegram, você pode baixar o aplicativo Telegram, e procurar pelo nosso canal, arroba Evangelizar Nossa Missão. E lá você terá áudios de Evangelho do dia, e outros áudios. Então venha fazer parte da nossa família. Que Santo Antônio nos abençoe.